Era uma vez um jovem que recebeu de um rei a tarefa de levar uma mensagem a alguns diamantes a um outro rei, de uma terra distante. Para a jornada, foi lhe dado o melhor cavalo do reino e um aviso do soberano. Cuida do mais importante e cumprirás a missão. O jovem partiu cedo e sumiu no horizonte para que todo o reino soubesse que era um nobre e valente rapaz, pronto para desposar a princesa. Para cumprir rapidamente sua missão, exigiu o máximo do cavalo. Não lhe aliviava a carga e, tampouco, se preocupava em dar-lhe de beber ou comer. Assim, meu jovem, acabas perdendo o animal, disse alguém. Tenho dinheiro? Se este morrer, compro outro. Nenhuma falta fará, respondeu ele. Com o passar dos dias, o animal não suportou os maus tratos e caiu morto na estrada. O jovem teve que seguir a pé e se desfazer de toda a tralha.